Olá, começa agora o programa Gente do Rio, a semana de carnaval, qual poderia ser o assunto, hein? Assunto da hora, né? Carnaval! E obrigada por estar juntinho com a gente todo domingo de manhã ou na reapresentação após o programa Canal Livre. E se você assiste pelo nosso canal do YouTube, Bande Rio, não esqueça de curtir. E se quiser, deixe um comentário, não se acanhe não. A gente gosta de saber. Já temos bloco na rua, já temos casa bloco, já estamos em clima de carnaval, a mais carioca de todas as festas. E os baianos que nos perdoem, né? Hoje vamos contar tudo sobre os blocos, a mais perfeita tradução do carnaval de rua e das escolas da Série Ouro, cujos desfiles serão transmitidos pela primeira vez aqui na Bande. E sabe quem será comentarista? Um dos nossos entrevistados de hoje, o jornalista especializado em carnaval, Leonardo Bruno. Para falar dos blocos, a presidente Zé Sebastiana, a principal liga dessa categoria, a também jornalista, Rita Fernandes. Eita que hoje essa mesa está só de jornalista, né? Muito bem-vinda, Rita, ao nosso programa de novo. A Rita já vai ter carteirinha do Gente do Rio, todo carnaval ela vem. Obrigada, Mônica, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais com o Léo Bruno, com você, para a gente falar de carnaval, esse assunto que a gente gosta pouco, né? Muito obrigada pela presença também, Leonardo Bruno, pela primeira vez, mas vai ganhar carteirinha também, pode deixar, e uma mesa só de jornalistas, né? Pois é, agora quero voltar todo ano, agora que abriu esse precedente, quero estar todo ano aqui. Só de coleguinhas, como a gente se chama, né? Então, Rita, o teu carnaval já começou, já faz um tempinho, né? Já teve o bloco imprensa que eu gamo, já teve casa bloco, hoje tem a programação infantil, né? Então, Mônica, meu carnaval começou em setembro, né? Eu fico pensando, acho que meu carnaval não acaba, porque quando a gente acaba, a gente acaba e volta, né? Alguma época do ano não tem carnaval para você? Muito pouquinho, né? Esse ano, por exemplo, é atípico, porque acabou em abril, aí a gente fez ali, né, prestação de contas, ainda coisa, aí em setembro a gente já estava começando de novo o carnaval de rua, dando início nas autorizações, aquela burocracia toda que a gente tem que fazer. E agora, desde o primeiro dia de janeiro, eu já estou no carnaval, né? Virou um ano e eu já estou no carnaval com muita coisa. E o que esperar desse carnaval dos blocos pós-pandemia? Bom, o que todo mundo já está vendo é, estava, assim, o Fulião, ele já estava muito ansioso por esse retorno, então todo mundo foi com muita vontade para essa rua, essa rua está muito ocupada. A gente vê uma nova geração que não experimentou ainda o carnaval, porque quando estava ali na pandemia, talvez estivesse com 13, 14 anos, então ainda não ia muito para esse lugar, hoje está com 16, 17 anos e está chegando nesse carnaval. Então uma mudança de comportamento, uma mudança também um pouco no formato dos blocos, mas assim, nossa, não dava para imaginar que ia estar todo mundo com tanta vontade, de tanto desejo desse carnaval. E as escolas da Série Ouro, Leonardo Bruno, que a gente vai transmitir aqui, a Band vai transmitir pela primeira vez, agora não tem mais essa distinção, né? De escola grande, escola pequena, tem muitas escolas tradicionais também na Série Ouro, né? É, o carnaval da Série Ouro virou um carnaval muito esperado, assim, na cidade do Rio, né? Até 10 anos atrás, as escolas do segundo grupo desfilavam num dia só, era só no sábado. E aí, a partir de 2013, elas começaram a desfilar em dois dias, sexta e sábado. E de lá para cá, esse carnaval cresceu muito. Assim, escolas muito tradicionais começaram a frequentar a Série Ouro, né? Porque o grupo especial foi ficando muito pequeno, né? Eu sou de um tempo, eu sou de um tempo, olha, já comecei a falar assim, eu não sou desse tempo não, hein, Léo? Nem eu, Léo. Eu, aqui, só na mesa, sou de um tempo em que a gente já teve 18 escolas no grupo especial. Então, o grupo especial já foi muito maior, né? E aí, você tinha escolas um pouco menores no segundo grupo. Hoje, são só 12 escolas no grupo especial, então, não tem espaço para todo mundo. Então, hoje, você tem uma Série Ouro com São Clemente, com uma Estácio, que já foi campeã do grupo especial, com União da Ilha. Isso que eu ia falar, Ilha, né, Léo? União da Ilha, Porto da Pedra, Padre Miguel, Unísio de Padre Miguel, escolas muito grandes, muito tradicionais. Então, assim, esse desfile passou a ser muito esperado e ele tem uma diferença para o grupo especial. O grupo especial, ele é muito olhado, ele é muito tenso, ele é muito esperado. Então, tem uma tensão no desfile do grupo especial, que a Série Ouro, embora seja uma competição forte, está todo mundo ali para ganhar, mas tem um pouco mais de relaxamento e eu acho isso ótimo. Aquele desfile tradicional, né, o pessoal vai desfilar para se divertir mesmo, né? É, tem um relaxamento um pouco maior, embora está todo mundo na competição, mas elas estão um pouco mais tranquilas. No grupo especial tem uma tensão e aí no desfile das campeãs elas relaxam e podem curtir. Na Série Ouro já tem um pouco mais de tranquilidade, então é um desfile sempre muito vibrante, sabe? É um desfile mais raiz, né? Eu acho que para o público isso fica muito visível também, né, Léo? Eu acho que quem vai, sabe, sempre fica todo mundo esperando pela Série Ouro, porque tem isso, né? Nossa, vamos lá ver aquelas escolas importantérrimas, lindas. Eu, por exemplo, adoraria ir esse ano para ver todas as que você já falou. Tem anos que eu não vejo, por exemplo, a União da Ilha desfilar. E tem uma coisa que como é um desfile um pouco menor que o do grupo especial, por exemplo, as fantasias podem ser menores, né? Não precisa daquelas fantasias imensas que a gente vê no grupo especial. O que isso significa? O fulião tem mais liberdade para brincar. Mais liberdade. O fulião pode evoluir melhor. Então são pequenos detalhes que fazem com que esse desfile seja um desfile muito mais intenso, sabe? Mais quente também, né? É, sem dúvida. Rita, alguns blocos tradicionais não resistiram à pandemia, não pararam suas atividades, né? O bloco de segunda, qual mais? Não, na verdade foi os escravos da Mauá, né, que eles pararam, eles anunciaram que iam parar. O bloco da ansiedade também parou, é outro que também era tradicional. E devem ter outros que pararam. Foram blocos, assim, muito afetados pela pandemia porque perderam muitas pessoas, porque foram desanimando nesse caminho, porque tiveram... Enfim, a pandemia afetou todo mundo, né, Mônica? Mas, por outro lado, você estava me contando uma coisa no bastidor que eu achei uma notícia super alviçareira, digamos assim. Que as marcas, os patrocinadores estão procurando os blocos, como nunca. Sim, então, houve... Tem uma mudança grande e sintomática nesse primeiro carnaval de rua pós pandemia, porque já teve escola de samba, para a gente não. Então, o que a gente tem observado? Que tem marcas que nunca chegavam no carnaval do Rio e que estão se aproximando, né? Tem marcas que não chegavam no carnaval e que estão se aproximando. Então, isso é bom para quem faz o bloco, porque da mesma forma que as escolas, a gente tem custos e custos pesados para botar um bloco grande na rua. Você tem que contratar, às vezes, mais de um trio, para todo mundo ouvir. Você tem que contratar apoiadores, tem que contratar músicos, bateria. Então, tudo isso também vai crescendo junto com esse público, com esse carnaval. E a gente ficou feliz, tem muita gente chegando, muito... É um carnaval diferente, eu diria que é um carnaval diferente. É, mas aí tem que educar... O carnaval do Rio é diferente mesmo, né? É menos organizado que o da Bahia, digamos assim. Isso é que dá um pouquinho de trabalho, principalmente nessa conversa com as marcas, porque a proximidade com o carnaval baiano já vem de muitos anos. As marcas patrocinavam o carnaval baiano, que tem um modelo pré-estabelecido também de muito tempo, mas um modelo muito diferente do Rio de Janeiro. Estou falando de melhor nem pior, estou falando de diferente. São modelos diferentes. Então, a gente está tendo um trabalho enorme de fazer com que as marcas entendam as características próprias do carnaval no Rio, como é que lhe acontece. A questão de territorialidade, ele é muito mais espalhado. Na Bahia, ele tem circuitos definidos. O bloco paga para usar a rua, aqui a gente não paga. Então, assim, as relações de pertencimento, do que pode, do que não pode, qual tipo de visibilidade que a gente pode dar, não é a mesma que na Bahia pode. Então, tem questão de legislação que ainda não está clara, tem um território aí meio cinzento para a gente poder ainda desbravar. Léo, as escolas da Série Ouro, elas fazem, é um desfile mais relaxado, mas elas fazem um sacrifício ali para competir, talvez até maior do que as outras, com menos apoio, etc. Mas, quando chegam no desfile do grupo especial, elas parecem que são olhadas assim com outros olhos, né? Parece que só pelo nome, pelo peso da escola já dão a nota, mesmo que façam um desfile inovador, bonito, de chão, de samba. Você vê isso nas escolas? As escolas sentem isso, essa diferença de tratamento? É, eu acho que esse é um problema do julgamento de forma geral, né? Assim, é muito difícil num julgamento subjetivo você eliminar essas sensações, né? De uma bandeira mais pesada, uma escola que está chegando, né? Isso sempre interfere no julgamento. Agora, você falou um pouco da preparação das escolas da Série Ouro, e, assim, impossível não falar sobre, e eu tive nos barracões agora, essas últimas semanas, sobre a dificuldade que essas escolas enfrentam para colocar um carnaval na avenida. O presidente da RioTour, Rônia Guiar, esteve aqui e prometeu o Sambódromo 2 para as escolas da Série Ouro, ainda, fazia ainda em 23, para o Carnaval de 24. A Cidade do Samba, né? A Cidade do Samba 2, né? Já é uma promessa antiga, né? A gente vem falando há muito tempo, porque o fato da Cidade do Samba ter sido criado para as escolas do Grupo Especial, em 2005, ainda fez com que esse abismo ficasse muito maior, entre a elite do Carnaval, quem está no Grupo Especial, e a Série Ouro. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais, né, em dar estrutura para essas escolas, porque, assim, o trabalho delas é tão hercúleo de conseguir fazer aquele Carnaval, e só o que a gente, né, o grande público vê é o resultado na avenida, que a gente esquece que o processo está muito difícil. Então, que bom que a RioTour está planejando para esse ano já a Cidade do Samba 2, eu acho que é urgente. E a Band vai transmitir desde a primeira escola, né, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, prestigiar todas, porque todas tiveram, né, fizeram esse sacrifício, todas tiveram o mesmo trabalho, a mesma entrega, né? É, e agora tem também uma melhoria lá de quem vem, lá da Intendente Magalhães, né? Tem o novo sambódromo da Intendente Magalhães, a nova Intendente, Isso o Rony Aguiar também contou para a gente com exclusividade aqui no Gente do Rio, ele falou. É, que é você, assim, dar uma estrutura para que aquelas escolas do terceiro, quarto e quinto grupos consigam desfilar, e as pessoas que vão assistir, e ali tem um público grande, né? É, porque tudo isso é Carnaval, né, Léo? Quer dizer, a gente não pode separar, é só o Carnaval do grupo especial. Tudo isso é Carnaval e tem que ser olhado e tratado com o mesmo respeito, com a mesma importância, porque faz parte do conjunto Carnaval, da cidade do Rio de Janeiro. E faz todo sentido para o Rio de Janeiro, né? A Intendente Magalhães, que eles estão chamando de mini sambódromo, o sambódromo, a cidade do samba, a cidade do samba 2, né? É importante também como você descentraliza, né? Isso nos blocos também é muito importante, né? Então, assim, como você tem um grande desfile na Marquês de Sapucaí, é importante, inclusive, que as escolas de samba estejam no centro da cidade, isso é muito importante. Mas como é que você cria outros pontos, né? Nos blocos também, né? Como é que você faz com que as pessoas de todas as partes da cidade tenham acesso àquele tipo de divertimento e... Com estrutura, né? Com estrutura e instituições que tenham a ver com aquele... Especialmente no caso dos blocos, né? Que tenham a ver com aquele território, né? Assim, o território é muito importante, né? Então, o sambódromo está no centro da cidade, a Nova Intendente é perto de Madureira, que é um lugar, assim, muito representativo para o que são as escolas de samba. Então, assim, esses territórios são muito importantes que a gente ocupe, e ocupe da melhor forma, né? Pois é, a gente estava conversando também nos bastidores aqui com a Rita, e a Rita me falou de uma série de iniciativas que dependem do poder público e que iam ajudar muito o desfile dos blocos, né? Por exemplo, a criação de uma lei na Alerj, de um marco regulatório, não é isso? Isso. Na Câmara Municipal, aprendi direitinho. Eu, entendeu, Mônica, eu acho assim, o Rio é engraçado, porque o Carnaval do Rio é o que aparece para o Brasil todo, né? Claro que os outros aparecem, mas o Carnaval do Rio é icônico para o país. E, ao contrário do que se imagina, é o Carnaval que tem menos uma situação regulada, como se fosse uma política de Estado e não uma política de governo. Por quê? Porque a cada governo que entra, o governante que entra, segundo as suas intenções, ele muda o jogo. Você vai para Salvador ou você vai para Recife ou Linda, você tem leis lá que estabelecem direitos, deveres, ocupação, quem faz o quê, de onde vem o dinheiro, se o poder público ajuda ou não ajuda. Gente, no mínimo, há 30 anos, no mínimo. No Rio de Janeiro você não tem isso. Então, fica um jogo de empurra e por isso que todo ano a gente vê na mídia, ah, os bombeiros agora estão criando problema para os blocos. Ah, a polícia militar está com entendimento assim. Ah, porque a prefeitura não quer liberar. Enquanto não for votado, o marco regulatório na Câmara dos Vereadores está pronto. É uma lei construída a muitas mãos, com 11 audiências públicas com participação. blocos, associações, associações de moradores, todos os órgãos públicos, todo mundo participou. Sabe, se uma coisa bem democrática é fazer uma lei junto, está lá, Mônica, e ninguém vota. Por que não vota logo esse marco? Vai estabelecer direitinho o que é da competência de cada um. E na LERJ temos que votar também, porque eles usam normas técnicas que se aplicam ao carnaval das escolas de samba. Não, é o caso de bloco que vai cobrar da gente coisas como alegorias, que a gente não tem. Então tem que ter engenheiro que responde por um plano de fuga. Então, assim, tá? O que acontece? A legislação para bloco não existe, está inadequada. Estamos sendo cobrados de coisas que nunca conseguiremos dar conta. É inexequível. Isso, para mim, é a urgência do carnaval de rua do Rio. Fique com a gente, que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com a presidente da Associação dos Blocos de Carnaval, Sebastiana, a Rita Fernandes, e com o Leonardo Bruno, comentarista dos desfiles das escolas de samba da série Ouro, aqui da Band, e jornalista. Léo, eu queria falar um pouco dos enredos das escolas do grupo da série Ouro. Tem muitas escolas que vão homenagear mulheres maravilhosas, indígenas. Eu achei os enredos, assim, super interessantes. É, tem enredos muito bacanas, assim. As escolas procuraram histórias que são pouco faladas, né? Personagens que estão, às vezes, escondidos ali na historiografia oficial do Brasil, que não são contados, né? Então, por exemplo, a União do Jacarepaguá vai contar a história de Manuel Congo e Mariana Crioula. Dois personagens lá do Vale do Café que lutaram pela liberdade dos escravizados. Então, assim, personagens que a gente já ouviu falar, mas que não conhecemos a história deles, né? Então, a Ponte vai falar de Mãe Meninazinha de Oxum. Então, a escola vai falar sobre o nosso sagrado, né? Que são os objetos que foram apreendidos pela polícia no começo do século passado. Objetos sagrados para as religiões de matriz africana e que foram apreendidos na época em que a polícia criminalizava essas atividades. Então, a Mãe Meninazinha de Oxum hoje tem uma importância nesse projeto de recuperação desses objetos. Então, vai ser homenageada. E uma presença forte de enredos amazônicos na avenida, né? E acho que é um momento muito bom para a gente falar disso, né? Eu destacaria dois. A Porto da Pedra vai falar sobre a visão que Júlio Verne teve da Amazônia sem nunca ter estado lá. Então, Júlio Verne escreveu um livro sobre a Amazônia imaginando como seria. Então, é uma Amazônia delirante. Quase um metaverso. Quase um metaverso. O qual falamos tanto, né? É verdade. E a São Clemente vai trazer um enredo interessantíssimo, que é o achamento do novo mundo, que é se o descobrimento fosse ao contrário. Ou seja, indígenas que estavam aqui na Praia de Botafogo, né? Eles falam porque é território da São Clemente, né? Estavam ali na enseada de Botafogo. Treze canoas, em vez de treze naus de Pedro Álvares Cabral, treze canoas vão para a Europa. E eles chegam lá e veem os europeus todos vestidos, enfim, com os costumes deles. Qual seria esse outro, o revés do descobrimento do Brasil? Tem uma que vai falar do Caribé, né? Da obra do Caribé. Sim, Império da Tijuca vai falar das cores que Caribé atribuía, né? Ele vai por esse mote, né? As cores que são atribuídas a cada orixá a partir da obra do Caribé. E tem um personagem que eu acho fantástico, que é a homenagem do arranco do Engenho de Dentro, que é Zé Espinguela. Porque todo mundo que vai estudar a escola de samba, o primeiro nome que a gente fala é Zé Espinguela, que foi um pai de santo, nos anos 20, que resolve fazer a primeira, o primeiro concurso entre escolas de samba, é organizado pelo Zé Espinguela, antes dos desfiles. Os desfiles foram em 32, o primeiro desfile é em 32, Zé Espinguela em 29 fala assim, vou reunir três escolas aqui e fazer uma disputa de sambas, eram sambas cantados, né? Em 29 isso. E esse cara que foi fundamental para existir o desfile de escola de samba, não é falado, ele ficou esquecido na história. A gente só ouve essa parte da vida do Zé Espinguela. E ele foi fundador da Mangueira, ele foi um pai de santo importante, cujo terreiro era no Engenho de Dentro. Então olha o pertencimento aí do arranco, pegar esse personagem, cujo terreiro era do lado de onde hoje é a quadra do arranco, e levar para a avenida. Então assim, eu acho que tem muita coisa boa, tem muita história emocionante que vai passar pela avenida. Tem uma personagem que eu não posso deixar de citar, que é Madame Satã, né? Madame Satã, trazido pela Lins Imperial. E é muito legal pensar nesse desfile, Mônica, porque a Lins Imperial já homenageou a Madame Satã nos anos 90. Então ela está fazendo uma homenagem novamente à Madame Satã. Só que se você for olhar o desfile... Outro contexto, né, Léo? Totalmente diferente. Outro contexto. Isso que é bonito. Porque nos anos 90 tinha uma homenagem ao personagem, mas era uma homenagem que aos olhos de hoje era quase... Quase alegórica. Quase alegórica, assim, focava no personagem, mas não entrava em questões sociais. É, que hoje são as discussões dos nossos dias, né? Então a escola está falando de racismo, está falando do público LGBT, está falando de questões, assim, que hoje estão muito candentes, né? E que nos anos 90 se falava pouco. Então a mesma escola homenageando o mesmo personagem, mas vai ser um outro desfile e isso é muito falar do nosso tempo, né? E os blocos? Então, acho que tem uma coisa para misturar aqui, né? Eles têm enredo, porque os blocos, eles costumam fazer mais protesto, né? Uma coisa mais de sátira, uma sátira política. Então, eu tenho, eu vou falar disso, mas eu queria voltar só na questão do pertencimento da territorialidade, que marca um tanto o Carnaval do Rio, que eu acho que isso é fundamental, fundamental, na característica do Rio de Janeiro em relação a outros lugares, seja escola de samba, seja bloco. Essa relação com o território, de marcar o seu lugar, de pertencer e de dizer, eu sou daqui, isso dialoga com o que eu faço, eu só encontro no Rio de Janeiro, né? Você não pode tirar bloco como Carmelita de Santa Tereza, você vê uma Linza Imperial, né? Fazendo esse tipo de homenagem. Então, eu acho assim, eu acho isso incrível, isso me salta aos olhos. E aí, no caso dos blocos, eles não têm exatamente um enredo. Alguns até têm uma temática, mas as pautas da sociedade, tanto pautas políticas, quanto pautas de comportamento, elas aparecem nos desfiles dos blocos. Então, eu diria que é quase que um enredo, só que sem ser um enredo estabelecido ou para uma competição. Aparece muito naturalmente a pauta LGBT, a questão do corpo, do direito da mulher ao corpo, as pautas feministas. Está vindo muita coisa dos índios também, da Amazônia, de um olhar atencioso para essa Amazônia que precisa ser cuidada. As questões da mudança de governo que a gente teve para um Estado mais democrático de direito, tudo isso vai aparecer no Carnaval de Rua. São temáticas da nossa política atual, de comportamento de uma sociedade que estão aí pipocando e pulsando, e que o Carnaval é o grande vetor, né? O Carnaval reflete o que acontece na sociedade. Inclusive, pensando que fantasias não são mais adequadas para serem usadas, que músicas não são mais adequadas, né? Porque o tempo é isso. Madame Satã, de 1998, é outro uso. Assim como a Marchinha, que era cantada nos anos 50, hoje tem uma outra leitura, né? Hoje tem outra leitura, né? Agora, para a gente ir para o pingue-pongue final, eu queria que vocês dessem um conselho. Léo, um conselho para quem quer assistir o desfile da Série Ouro com conforto, sem entrar em furada. Lá ou pela Band? Lá. Lá, a pessoa tem que comprar o seu ingresso com antecedência, os ingressos é possível comprar, o ingresso da Série Ouro é bem barato. Então, ela tem que ver como ela... a maior questão é o transporte, né? Você chegar lá. Então, tem o lado certo do metrô, né? Quem vai para o lado ímpar, salta em uma estação de metrô. Quem salta do lado... quem vai para o lado par, salta em outra estação de metrô. Estudar antes o trajeto que vai fazer. Isso é muito importante. E muito bacana, vai com o seu grupo. Isso é muito legal. Eu tenho muita lembrança de eu em arquibancada. Você pode levar, pode levar, pode levar comida, pode levar bebida. Eu tenho muita memória de eu na arquibancada levando lá o meu... com a minha família, levando o tepóia com sanduíche de atum, sabe? Com paninho de prato em cima. Isso traz uma memória, né? Do que é assistir o Carnaval. E também, na arquibancada da Série Ouro, você vê mais esse público do que na arquibancada do Grupo Especial, que é bem mais caro, né? O ingresso, né? Então, o público também que está na arquibancada da Série Ouro, ele é bem diferente. Eu vou de frisa e eu levo lanchinho, né? Olha aí, olha aí. Lógico, né? A gente leva tudo. Por que não? E nos blocos, Rita? Como participar dos blocos? Os blocos ainda tem a coisa da insegurança, né? O celular, segura o celular. Sim. Eu acho o seguinte, primeiro, hoje já tem um aplicativo fácil, né? Que a RioTour lançou, para você se localizar naquilo que você quer ir. Então, ficou mais fácil escolher. Mas tem algumas recomendações. Gente, pelo amor de Deus, não dá para ir para o bloco com o melhor celular. Ou então, assim, deixar ele aparente. Mesmo quando ele está, a gente percebeu isso nos desfiles, mesmo quando ele está muito escondido, às vezes, o pessoal é profissional e leva. Então, cuidado com esse celular. Cuidado com o cartão de crédito. Tem umas capinhas que elas cobrem bem e que não dá para poder fazer aquele, sabe? Aquele negócio que... Aproximação. 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 Você pode perder o seu dinheiro. Acho que... Vou dar o mesmo conselho do Léo no outro sentido. Não vá, meninas, não vão para blocos sozinhas, sabe? Vão em grupo, vão em grupo com amigos. Se protejam em grupos, porque fica muito mais fácil de lidar com qualquer situação de adversidade. Um último conselho, assim, bloco no Rio de Janeiro é de manhã e de tarde, é de dia. Esse negócio de bloco de noite, a gente não gosta muito, não. Geralmente, não são autorizados. Tem a questão de insegurança muito grande, de uma cidade muito combalida, que a gente sabe que está. Então, eu aconselho os blocos diurnos. Um bloco imperdível. Imperdível? Aí é uma saia justa, né, Léo? Não é que eu vou falar de um só. Eu vou falar, olha, eu acho que esse ano tem que ir no Cordão do Boitatá. Eu acho sempre o cortejo e o baile, assim, um trabalho admirável, né? Admirável musicalmente, as fantasias, as pessoas amam esse trabalho. Então, eu recomendo o Cordão do Boitatá. E um desfile inesquecível da Série Ouro? Eu vou citar um desfile que, para mim, foi o melhor desfile daquele ano inteiro, incluindo todos os grupos, que foi a homenagem que o Império Serrano fez em 2012 à Dona Ivone Lara. Ai, que bacana! Nossa, foi uma coisa inacreditável, Dona Ivone viva lá participando. O samba do Arlindo Cruz, em homenagem à Dona Ivone Lara. Sabe, aqueles desfiles que você vê chorando? E, para mim, foi o melhor desfile daquele ano inteiro e um dos melhores que eu já vi na minha vida. E um de bloco, Rita. Lembra de um de bloco para a gente. Eu vou lembrar, eu ia falar isso para o Léo, para você. Tem coisas que são inesquecíveis e são únicas. Quem estava, estava. Quem não esteve, pode chorar, porque não vai voltar. Eu lembro de um bloco, ele não existe mais, chamado Exalta Rei. Ali, na meiuca dos anos 2000, foi um bloco criado em homenagem ao Roberto Carlos. Então, só cantava a música do Roberto Carlos. Era o primeiro ano deles, eles na urca. É, tem alguns assim, tem o toca Raul hoje, do Raul Seixas. Tem, mas eles foram os primeiros. A partir do Exalta Rei, é que vieram todos os outros blocos temáticos. Mas o mais importante do primeiro desfile deles, eu estava no desfile do bloco de segunda, no Maitá, que era um bloco da Sebastiane e tal. Eu ia todos os anos, toco o telefone e falei, gente, vou para o Exalta Rei e vou ver essa homenagem ao Roberto. Menino, o Roberto aparece. O Roberto aparece na urca. Aqueles 500 malucos ali e a gente cantando para ele, Jesus Cristo. Olha, isso é carnaval, gente. A gente cantando Jesus Cristo para o Roberto Carlos na urca. Não tem como esquecer isso, Mônica. Imperdível, impagável. Só tendo lá, né, Bruno? A única vez que essa música foi cantada num bloco do Rio de Janeiro. Só, eu acho que só. É verdade. Alguém que é a cara do carnaval do Rio de Janeiro. A cara do carnaval? Milton Cunha. Ah, eu ia falar ele. Tá bom, eu vou falar. O Milton, ele é a cara do carnaval. Vou falar pelos blocos, então. Raquel Potia, nossa perna de pau master, que deu a cara do carnaval de rua aí nessa questão de pernas de pau. Uma frase que resume o carnaval. Eita, uma frase que resume o carnaval. É. Eu adoro a frase, que eu tenho até um postezinho na minha, que é a minha carne é de carnaval. Minha carne é de carnaval. E eu acho que a carne do carioca é de carnaval, sabe? A gente nasce com isso desde pequeno. A gente tem lembranças de infância. Então, minha carne é de carnaval. A minha carne também é de carnaval, Bruno. A minha alma é de carnaval. Meu coração é igual, né? Para continuar na música. É, eu concordo. Mas eu vou escolher uma outra. Eu quero é botar meu bloco na rua. Muito obrigada pela sua participação. As frases sensacionais. Obrigado. Muito obrigada. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo. Tchau, tchau, tchau.